Música Psicólogo clínico e professor universitário norte-americano, nascido em 28 de abril de 1905 em Perth, no estado de Kansas, George Kelly apontou que o indivíduo, tal como um cientista, procura testar as suas próprias teorias pessoais sobre o mundo, sobre o seu funcionamento e sobre si próprio. A pessoa utiliza esses construtos para prever acontecimentos e esforçar-se por controlar a sua vida e o seu comportamento. Kelly considerava que existiam sempre construções alternativas à interpretação do mundo, a que designou de alternativismo cognitivo. No seu entender, diferentes indivíduos têm diferentes maneiras de ver o mundo e, em cada perspectiva, pode ser captado um momento de verdade. A psicoterapia de George Kelly se mantém como modelo inspirador a outros psicólogos. Segundo alguns dos principais preceitos da terapia cognitivo-comportamental, os comportamentos e os sentidos são determinados pelos processos de pensamento ou cognições, caracterizadas em crenças centrais, crenças intermediárias e pensamentos automáticos. As crenças centrais são estruturas cognitivas constituídas pelas convicções básicas que cada indivíduo tem sobre si mesmo, sobre os outros e sobre o mundo. As crenças intermediárias são compostas por regras e suposições e, em geral, assumem o formato de dever. Os pensamentos automáticos que se desenvolvem a partir das crenças centrais são interpretações imediatas, rápidas, espontâneas e involuntárias das experiências. Para George Kelly, cada pessoa é um cientista de si mesmo. Ela faz suas próprias avaliações dentro de uma teoria de construtos pessoais. George Kelly baseou-se na teoria num conjunto de corolários Corolários, que são as ações praticadas por cada ser humano. Corolário da construção Uma pessoa antecipa os acontecimentos construindo as suas réplicas. Corolário da experiência O sistema de construção da pessoa varia à medida que, sucessivamente, ela constrói as réplicas dos acontecimentos. Corolário da fragmentação Uma pessoa pode empregar sucessivamente vários subsistemas de construção que são supostamente incompatíveis entre si. Corolário de escolha Num construto dicotômico, uma pessoa escolhe a alternativa através da qual antecipa uma maior possibilidade de extensão e de definição do seu sistema. Corolário da organização Cada pessoa desenvolve, característicamente e para sua conveniência na antecipação de acontecimentos, um sistema de construção que implica relações. Corolário da individualidade As pessoas diferem na sua forma de construir os acontecimentos. Corolário da dicotomia O sistema de construção de uma pessoa é composto por um número finito de construtos dicotômicos. Corolário do âmbito Um construto é conveniente apenas para antecipação de um âmbito definido de acontecimentos. Corolário da modulação A variação no sistema de construção de uma pessoa é limitada pela permeabilidade dos construtos dentro da área de conveniência em que as variantes assentam. Corolário da comunalidade Na medida em que uma pessoa emprega uma construção da experiência que é semelhante a que a empregue por outra pessoa, os processos psicológicos de ambas são similares. Corolário da populares Corolário da populares Corolário da comunalidade